...na Inglaterra, aqueles 3 a 1 de Portugal em cima do Brasil, gol 2 de Eusebio, 1 de Simões contra um gol de Rildo. Autorista Juan Cardelino, começa o jogo, vamos com Brasil e Portugal no Maracanã. Aí o time português, Veloso, busca a movimentação pelo meio. Você viu o Joanico, o gol para João Pinto. O Brasil busca a marcação. Vectoração brasileira, Charles tocou de lado, o Edu arriscou de longe. Para o primeiro agito da galera, pegou de esquerdo o Edu, olha o replay aí. Está em grande fase 10 da seleção e do Palmeiras. Jogou ontem pelo time do Palmeiras, na vitória 2 a 0 do Campeonato Paulista. Como alguns jogadores. Aí você tem um outro replay, o ângulo normal, quando você acompanhou a jogada. A finalização do Edu. Como o Jorginho também jogou, como o Pepeto também jogou. Aí o Mose. A misa fica bem nele, hein? A seleção vem vestida com mais personalidade. O comando geral ali atrás e com isso a seleção do Brasil ganha muito. Aí o Charles, o bom Maiano Charles, que estourou tão bem na batura do Campeonato Paulista. É um jogo de Fortaleza. Volta a marcar presença na seleção brasileira. Silas deixa para Jorginho. E aí outra vez lateral para o time brasileiro. Vamos com 1 minuto e 30 segundos. É o primeiro tempo. 0 a 0 Brasil e Portugal. O Jorginho busca jogo com Silas. Sabe das coisas. Bernardo. Bebeto toca de lado. Baldo. Ele já tem jogo com o Mazinho lá pela esquerda, se quiser. Busca a enfiada de bola para Edu. Leva a marcação de Sobrinho. Capricha no cruzamento. Mete a cabeça a Frederico para fazer o corte. Aí Joanico lançando para frente. Só o Ricardo. A enfiada de bola para ninguém. Aí o time portuguesa jogando no seu campo de defesa. Ainda não passou do meio campo a seleção portuguesa. A clave mais armada para o contra-ataque em Galvão. Ela está respeitando bastante o Brasil. Vem apenas com dois homens na frente. Aí o Nunes. Aí o time português. Cesar Brito. Mais abertura pela esquerda. Veloso. Tentativa pelo meio. Moser apertou. Tomou dele. Sobra de Jorginho. Bebeto. Daí para Silas. Jorginho de novo. Moser se posiciona mais atrás. Sai jogando com o Ricardo. Temos dois minutos e cinquenta segundos. É o primeiro tempo zero a zero. Silas. Bernardo. Ruiáguas dá o combate em cima dele. É o craque do time. Tentativa do Vitor Panera. Esta é a revelação do futebol português. Ele parta com vontade. Busca jogo com Semedo. Daí para Cesar Brito. Tenta finta em cima de Jorginho. Chegou na boa Silas. Para tomar dele. Mexendo na frente rapidinho para Bebeto. Vai para cima do Nunes. Tenta finta em Nunes. A recuperação é de Veloso. Daí o próprio Nunes recebendo. Vamos identificando os jogadores para vocês. Porque eles são de times conhecidos do futebol de Portugal. Por exemplo, o número 10. O Joanico é do Belenenses. Este que recebe lá pela direita. O João Pinto é do Porto. Já foi até campeão mundial Intercubes. Há dois anos atrás. Aí o Joanico de novo. Outra vez com o João Pinto. João Pinto que jogou também na Copa do Mundo. Na última Copa. Mazinho aperta na marcação. Toma dele. Tem Bernardo. Prefere sair jogando como Edu. Passamos dos quatro minutos. Brasil domina ali pelo meio. Edu. Trabalhou com o Valdo. Voltou para Bernardo. Moser pediu. Recebeu. Daí para Silas. Rola pelo meio para Valdo. Rompe bem Veloso. Veloso é do Benfica. O torcedor do Benfica se lembra do Veloso. Meio com uma certa bronca. Porque foi ele que perdeu o pênalti na decisão com o PSV Aidoven da Copa Europeia. A última. Não essa agora que o Milan ganhou. A outra que foi em Stuttgart. Com 100 números de pênaltis cobrados. E o Veloso foi lá. Desperdiçou. E o PSV saiu comemorando o título. O PSV que é o time do Romário agora. E o Romário cheio de problemas aí para poder se apresentar. Está praticamente fora da Copa América e das eliminatórias. Confira que passamos dos 5 minutos neste primeiro tempo. De 0 a 0 Brasil e Portugal vai sim. Bora, Mazinho. Arrancou na boa pela esquerda. Tem a jogada com o Edu. Enfiou para o Edu. Chaves na área. Olha o cruzamento. É para Bebeto. Não sobe. Melhor que ele. Mete a cabeça. Semedo. E cede o escanteio. E a preocupação defensiva do time de Portugal. Ponta número 11. Semedo é que voltava. Você acompanha o replay. Aí vamos pela cobrança pela ponta direita do ataque brasileiro. Edu vem bola na área. Mosele e Ricardo por lá. O toque ela passa por Bernardo. Vai para fora. É só tiro de meta para a seleção portuguesa. Instinto Cruel. Penúltimo capítulo. Hoje, depois de Brasil e Portugal. Este jogo vale a taça 75 anos da CBF. Se houver empate, Portugal fica com a taça. Nestes jogos aí que nós falávamos dos 12, 3 foram oficiais. Aquele que a gente não gosta de lembrar. Vitória 3 a 1 em cima do Brasil. Copa do Mundo 66. Mas teve também em 64 a vitória do Brasil. 4 a 1. Pelé, Jairzinho e Gerson 2. Que saudade. Era despedida de Zagalo na seleção. E depois, neste mesmo Maracanã e noite de festa. A taça Independência em 1972. Um gol de Jairzinho. Dando o título ao Brasil na vitória de 1 a 0. Em cima de Portugal. Os outros foram amistosos. Aí Mazinho. Puxa o Brasil lá pela esquerda. Bate muito forte na bola. Ela sai. É apenas lateral para a seleção de Portugal. Desta seleção brasileira que está em campo, apenas dois jogadores já vestiram a camisa da seleção aqui no Maracanã. A dupla diária Moser e Ricardo. O Marcelo já lembrava no início da transmissão. Há quatro anos o Brasil não joga no Maracanã. A última partida foi um empate de 1 a 1 contra o Paraguai. O Brasil confirmando a classificação para a Copa do Mundo. Gols de Sócrates e Romerito. Silas tenta o lance e perde. Moser é quem fica com a sobra. Bebeto. O rola para Silas. Tenta o lance. Melhor que ele. Veloso chega para fazer o corte. Cardelino manda seguir. Nunes. Joanico. Este é Frederico. Aí para João Pinto. Aí tentando sair do time português. Aí enfiada de bola para Rui Águas. Sabe das coisas. Mas deu Ricardo no lance. Bernardo. Se ajeita o Brasil no campo de defesa. Vem buscar Silas. Participando de todos os lances do Silas neste princípio de jogo. Ficador de personalidade, né? Edu. Aí o Silas aí. Olhou de lado. Toca para Edu. Tem Mazinho lá na esquerda. Tem Chardes partindo. Edu tenta o lance individual. Se dá bem na primeira jogada. E falta nele. Por trás. Faltadura na entrada de Nunes. Fica sentindo o 10 do Brasil. Edu. Na entrada por trás do Meadusa Nunes de Portugal. Olha o replay aí. derrubou o pé direito do Edu. Por trás. Repressa o Brasil na cobrança. Silas. Barão. Ficou fácil para o goleiro Nuno. Aí o Portugal sai jogando. Balba perto da marcação. João Pinto. Joanico. Nunes. Bernardo corta. Vem Joanico de novo. Bom jogador. Faz abertura para Semedo. Ruiaguas. E Paneira no ataque. Aí o Semedo. Aqui esperto na devolução. Mazinho não macha nada. Ainda Semedo. Ricardo vai no lance. Dá duro por baixo. Vantagem portuguesa. Chegou Moser com categoria. Presença para fazer o corte. E o Brasil puxa contra o ataque Edu. Vai lá pela esquerda que é onde ele gosta. Com velocidade. Último toque do jogador português. O sobrinho que entrava no lance. Para mim até foi falta do Edu. O juiz não quis dar. Vai Vitor. Eu não posso. Eu não posso. Agora o lance é do Valdo. Ricardo Nário. O Mozer não foi nessa. Caprichou Valdo. Subiu o Bernardo. Não machou nada. Sombra brasileira. Vai começar tudo lá atrás. Seleção portuguesa sai em bloco. Está impedido o Silas. 89. A Globo pega para valer. Passamos dos 10 minutos. Você confere. 0 a 0. 0 a 0. Pois até o azul na falta. Ele levanta por trás. Em cima do Edu. Pouco Raul vai nos dizendo o que está achando deste princípio de Brasil e Portugal. Como o próprio Lazzarone quem definiu a segunda fase da preparação. Já contando aí com os jogadores do futebol português. O branco também que está na reserva. Depois vem os italianos. Aí a coisa vai ficar bonita. Aí vem alemão. Vem careca. Vem Dunga. Emília. Renato. As feras todas. Para o Brasil ser mais forte para tentar a conquista da Copa América. São 40 anos de espera. Último título brasileiro em campeonato sul-americano em 1949 no sul-americano. Aqui no Brasil. De lá para cá só fila de espera. Quem sabe agora. Começa na Bahia. A partir de 1º de julho a Copa América. Para o Brasil, né? Aí Jorginho no apoio. Tanto espaço fica difícil. Ele insiste na finta. Veloso dá duro. Descola o cruzamento na direção de Charles. Frederico meteu a cabeça. Bernardo ajeita. Traiu Valdo. Toca de lado, mas é falta. Valdo na entrada por trás de Rui Águas. 11 minutos, 20 segundos. Primeiro tempo Maracanã. E o público é bastante bom. Torcedor carioca sentindo falta na seleção brasileira de futebol. Quatro anos. Tem saudade dos grandes espetáculos do futebol brasileiro aqui no Maracanã. Aí Valdo. A enfiada de bola para Charles. Outro impedimento marcado. Ele bate, não vale nada. Se não é um amistoso, era capaz. Até o Cardelino dá um amarelo para ele. O Charles tem que tomar consciência disso. Raul. Vamos chegando a 12 minutos. Está muito bem a seleção brasileira. Mosley ali atrás, tranquilo. Me agrada muito o Silas. Você já dizia isso, Galvão. Muita personalidade. O Edu também a mesma coisa. Se mostrando, aparecendo em campo, fazendo boas jogadas. Agora me desagrada o Valdo. Não achou ainda o seu lugar. É uma coisa que vai ser difícil para esse time que o Lazzarone arrui. Porque o Valdo e o Edu ocupam o mesmo espaço em campo. Sempre que jogaram futebol. Quer dizer, tem dois por uma bola só. Dois por um espaço só. Vai ser difícil para o Valdo se achar. Aí Portugal sai jogando. Esse é o sobrinho. E aí o João Pico. Aí o sobrinho. Frederico. Jogador do Boa Vista. O lançamento de Veloso. Tem que tomar cuidado com esse aí, hein? Esse é fera, hein? Aí o Veloso. O Acácio fica pedindo para a defesa sair. Para abandonar a área. Marcar mais fora. Masinho rompe com ela. Pode armar o contra-ataque. Para ser mal feito, ele fica pedindo o toque de mão. O cara dele não vai na dele. Marca. O jogador português não gosta. Quem manda é o juiz. Quem não gostou. Foi o Juanico. Olha lá o Edu. E olha o Valdo do ladinho dele, olha. Olha lá. Recebeu o Valdo. Sobra do próprio Valdo. Mas ele tem muita intimidade com a bola. Conhece muito. Vai se achar. Não vai não, Raul. É, está meio assustado ainda. Não sei porquê. Já é um jogador experiente. Deve se encontrar. Problema aí de posicionamento. De tática de jogo. A seleção está se apresentando praticamente hoje. Muita gente nova. Muita cara nova. Jogo novo. E é normal que estranhe um pouco. E só para lembrar, a seleção não fez um treino coletivo. Esses jogadores estão juntos pela primeira vez. Aí vem o Brasil Bernardo. Limpou bonito o lance. Sai de mais um. Cheio de vontade. Bonito o lance. Perna esquerda. Não é bem a dele. Cruzamento era marcado. Impedimento de Charles pelo meio. Mas arrancou bonito o Bernardo. Saiu de dois. Só que caiu na perna errada. Olha só. O primeiro do segundo. A esquerda não é muito a dele. Mesmo assim ele meteu bem no Charles. É que o Charles fechava impedido ali pelo meio. Caiu o goleiro Neno. Nunes. Frederico e o sobrinho. João Pinto aparece e recebe. Valdo dá o combate. É a festa dos 75 anos. A Confederação Brasileira de Futebol. Que começou como Federação Brasileira de Esportes. Depois Confederação Brasileira de Desportos. E atualmente a nossa CBF. Aí o Edu. Arranca pelo meio. Sai da marcação de Nunes. Enfiou para Charles. Ficou de frente. Bonito. Toque da tentativa pelo alto. Contato com o Valdo. O corte foi feito. Aí João Pinto. Trador habilidoso. Trador do Porto. O time de Portugal se ajeita lá pela direita. Aí o Charles fica só na paquera. Joanico tenta a escalada pelo meio. O corte é feito. Domina Jorginho. Capitão da seleção brasileira. Deixa para Bebeto. Daí para Bernardo. Charles sempre muito marcado por dois. Edu é quem tem o domínio. Tem Valdo a seu lado. Busca jogo com o Valdo. Agora ele tem espaço. Mas tem Mazinho rapidinho lá pela esquerda. Pode voltar no Valdo. Vai passar o Valdo. Prefere o cruzamento. Mazinho bate torto. Bate errado na bola. Jorginho chega brigando por ela. Leva vantagem. Acabou perdendo para Nunes. Bebeto vem disputar o lance. Melhor para a seleção de Portugal. Partiu cheio de vontade o Cesar Brito. Sai inclusive da falta. Mozart toma a sua frente. Silas. Bem. Na recuperação. Os aplausos da torcida para a jogada de Silas. Olha ele aí. Jorginho. Muito marcado. Charles. Está duro em cima dele o Frederico. Bota para fora. O lateral vai do Brasil. 89. A Globo pega para valer. Vamos nos aproximando dos 17 minutos deste primeiro tempo. Depois deste jogo o Brasil parte para uma excursão. Uma rápida excursão. Três partidas na Europa. Lá vem o Brasil chegando. A chance agora escapuliu. Bete ainda briga por ela. Tem Charles. Bateu o Valdo. De longe. Pega mal na bola. Sai fraco. Sai à direita do goleiro Neno. Nova York. Terra de ninguém. Filme inédito neste sábado em Supercine. Daí o replay para você. Por trás do gol. Para você acompanhar a tentativa de Valdo. A galera está quieta. Está esperando o melhor momento para participar do jogo. Bernardo bem no corte. Valdo não foi nela. Joanico. Silas briga. Semedo. Nunes. Rola mais atrás. Sobrinho. E aí o Frederico. Nunes de novo. Lá pela direita. O apoio de João Pinto. E o Charles que chega cometendo a falta. Tentando ajudar na marcação. Chega cometendo a falta. Tem pressa. Rapidinho. Portugal na cobrança. Aí o Paneira. Vitor Paneira. Grande revelação do futebol português. Cruzamento para a área. Na direção de Rui Águas. Já paralisou o Cardelino. Já marcou a falta na entrada em cima de Ricardo. Aí o Brasil sai jogando. Mouser. Charles quis tocar bonito. Tocou errado. Caiu um pouquinho o time, Raul? Caiu um pouquinho. O Charles está um pouquinho assustado ali com a presença do Silas. Só conhecia através de fotografia. Talvez está meio impressionado. E outro probleminha do Brasil. O lado direito. Que tem sido a melhor coisa dessa seleção. Com Jorginho e Bebeto. Hoje não funciona. Porque estão muito bem marcados. E jogaram ontem também. Lá vem o time português. Armando a jogada pelo meio. Veloso dá o apoio. Bebeto na marcação. Rápido o time português na tentativa de se aproximar da área. Agora lá atrás do Nunes. Bola pela direita. Vitor Paneira. Arriscou o cruzamento. O toque de cabeça. E o corte feito por Jorginho na tentativa do César Brito. Silas tenta a finta. Fica na marcação do Veloso. Jorginho conserta. Bota no chão. Põe categoria. Toca de lado com Silas e recebe de volta. Mas está todo mundo muito marcado na frente. Bernardo pede o apoio de Mouser. Rola redondinha no pé de Valdo. Lá vem o Brasil. O Mazinho sobe lá pela esquerda. A enfiada de bola é para ele. É excelente. Charles na área. Fecha também Edu. Ele puxa mais atrás para Valdo. Rola pelo meio. Chega bem para Silas. Daí para Bernardo. Todo mundo marcado pelo meio. É difícil o Silas. O toque para Charles de calcanhar. Para Bernardo não vale mais. Foi tudo bonito. Foi tudo esperto. Mas o Bernardo estava impedido. Mas esse Charles é enjoado. Ele é medido. Ele não quer saber se está na seleção. Bate de calcanhar. Acompanhe o replay para você ver. A seleção brasileira precisa um pouquinho mais de velocidade. Ela vai se acertando. Existe um bloqueio muito forte. Uma concentração de jogadores portugueses ali no miolo da área. O Brasil tem que sair um pouquinho mais pelos lados do campo. Fazendo a jogada com o Bebeto. Um pouquinho mais de velocidade. Pelos dois lados. Confira aí que vamos chegando a 21 minutos. Neste primeiro tempo de 0 a 0 Brasil e Portugal. O jogo é bom. Olha o Charles. Pegando o Moral. Achando o seu jogo, o seu espaço. Mazinho recebe. Para puxar o Brasil à frente de novo. Deixa com o Edu. Temperatura de 23 graus. Uma noite gostosa no Rio. Aí Edu. Olha lá pela esquerda de novo o Mazinho. Dando apoio por lá. Valdo encosta. Ele volta atrás da armação de Edu. Tem Bernardo ali do lado. Preferiu a chegada de Moser. Tentou enfiada pelo meio. Aí o próprio Moser. Com tranquilidade e volta para Ricardo. Arriscou uma esticada lá pela esquerda. Fica difícil. Aí o corte em português. 89. A Globo pega para valer. Então Portugal sai jogando. Vem buscar Semedo. Brasil já retoma a posse de bola. Silas. Nunes chega na marcação. Ele encara. Tenta a finta. Falta do Nunes. Silas vai no chão. O juiz marca. Paulo falava que o Brasil está precisando jogar um pouco mais pelos flancos. Esta é a sexta partida. Depois eu quero saber aí. Quantas vezes o Brasil. Olha a média. Como é que o Brasil andou nos jogos anteriores em jogadas de linha de fundo. Que isso que é importante. Daqui a pouco o Marcelo vai falar. Olha o Edu. Tentando escolar o lance. Parte no contra-ateque o time de Portugal. Que é como o seu técnico Juca Pereira quer que o time jogue. Olha a enfiada de bola. Jorginho corta evitando que ela chegue a César Brito. Mas lá vem Portugal de novo. Tem mais Portugal do ataque. Veloso. Rui Águas se mexe. Enfiada é para ele. Jorginho tira mais uma. Até agora a seleção não chegou na linha de fundo para tentar a jogada. Quer dizer, tirou um cruzamento lá da esquerda. Mas não aquela jogada mesmo. De linha de fundo. Aquela que desarma a defesa, né? Que pega o atacante de frente para o gol. Que não precisa nem muito capricho. Se bater na canela, entra. Que a zaga vem de lado. O Brasil até agora, nesses 23 minutos, fez apenas uma jogada de linha de fundo. Vamos ver. A enfiada de bola e o goleiro lendo. E aí, Marcelo? Jogada de linha de fundo pela lateral direita. O Brasil já faz uma média de três por partida. Pela esquerda é uma decepção. Apenas uma por partida. Agora, bons avanços de Jorginho. Aí sim. Aí o Brasil vai bem. Cada partida, Jorginho faz sete bons avanços que resultam em jogadas perigosas. Pelo lado esquerdo, cai a média. Quatro avanços por jogo. Jogada de linha de fundo. Então, a média tem sido de quatro por partida. Três pela direita, uma pela esquerda. Fez uma até agora, está mais ou menos dentro da média. Não é uma boa média. Péssima média. Agora, o Jorginho hoje está muito bem marcado. Mas o time português sabe quem é o Jorginho. Aí o Nunes bate para frente. Ela bateu na canela de Valdo. Chegou para Rui Águas. Tem o Vitor Panela lá pela esquerda. Prefere o apoio de João Pinto. Joanico. E este é o Frederico. Sem medo. Toca a bola o time português. O corte foi de Bebeto. O lateral é para a seleção de Portugal. O pouco da falta de fôlego do Jorginho é pelo calendário. Nos últimos nove dias, ele jogou quatro vezes. Aí o Silas. Edu. Charles se mexe. Já cabia o lançamento. Edu olhou. Charles quer partir. O lançamento é para ele. O Veloso tomou ele à frente. Aí fica difícil. A bola sai pela linha de lado. É apenas lateral para a seleção de Portugal. China. Um massacre de estudantes no centro de Pequim. Amanhã, no Globo Repórter. Jorginho ainda duro na marcação. Levou por trás ali. O César Brito. Lulis. Aí o Veloso. Esse é o Frederico. Joanico. O Brasil cerca. O time de Portugal não vai. O jogo fica preso aí no meio-cão. Sem medo. Bebeto volta para ajudar na marcação. Lunes, que aparece bem, sempre ali pelo meio. Silas dá o combate. Edu vem. Tomou. Ficou com Silas. Partiu. Charles abriu. Edu do outro lado. Mais Bebeto à direita. Ele prende. Rola para Valdo. Mazinho já parte. Disparada lá pela esquerda. Ele prefere o toque para Bebeto. Olha o gol. Bateu Bebeto. Gol. Do Brasil. Bebeto número 7. Aos 26 e 21. Bonito gol brasileiro. Que enfiada do Valdo. Ele dizia, ele sabe das coisas. Tocou para Bebeto. Deu para sentir o gol. O goleiro saiu. Ele girou o corpo. Um toque sutil e partiu para o abraço. A galera faz a festa. O Brasil marca na frente. Bebeto. Um para o Brasil. Zero para Portugal. Aos 26 e 20 do primeiro tempo. Um gol bonito. Raul. E aquilo que a gente dizia do craque. Ele não se achou ainda taticamente em campo. Mas no que der espaço, o Valdo botou o Bebeto na cara do gol. Foi um golaço simples. A participação espetacular também do Charles. que foi de encontro a bola e levou a marcação para que o Bebeto entrasse no meio e fizesse com tranquilidade um a zero. Foi a primeira bola que o Brasil chutou dentro do gol. E o quarto gol de Bebeto. E falta em cima de Edu. Agora pegou firme por trás. O Joanico. Edu fica caído. E cartão amarelo para o 10 de Portugal. O primeiro do jogo. A impressão do juiz de ali, olha, é festa. Até agora eu tive paciência. Mas assim já é demais. Um a zero o Brasil no gol de Bebeto. Bonito gol. Na enfiada do Valdo. Na jogada sem bola do Charles. Na precisão do Bebeto. Na finalização de Bebeto. Um gol de categoria da seleção brasileira. Essa falta em cima do Edu foi a sétima que a seleção portuguesa comete no jogo. Em 28 minutos o Brasil só fez uma. Aí a cobrança. Caprichou, bom zero. Jogo por sobre o gol. 89. A Globo pega para valer. Aí o goleiro Neno para a cobrança. Lá vem o Brasil de novo o Charles. Valdo. Edu. Valdo de novo. Abre o espaço. Bate em cima da marcação do Frederico. O Brasil tentava insistir lá pela esquerda. Está assustado. No time português. E o técnico Juca Pereira também está assustado. E ele pede que o Semedo insista mais nas jogadas aqui em cima do lado de Jorginho. Aí Portugal toca a bola. Lançamento para Vitor Panera e Rui Águas. Quem tentar primeiro. Mas quem chega primeiro é a Moussa. Sabe tudo de bola. É fácil, né? Parece que o jogo é simples. É uma presença marcante. Se impõe no jogo. E diz assim. Aqui é minha e acabou. Aí o Silas. Aí vamos chegando aos 30 minutos. Um para o Brasil, zero para Portugal. Gol de Bebeto aos 26 e 20. Está jogando a Seleção de Portugal. Está jogando a Seleção de Portugal. Está jogando a Seleção de Portugal. O Edu é quem fica mais à frente ali. O Rui Águas vem. Semedo bate nela. Ela chega fácil para a Caixa. O 89. A Globo pega para valer. Aí o Brasil está jogando o Silas. O Valdo já se achou, hein? Está bem lá para a esquerda, Raul. O Valdo. Participando muito mais efetivamente no jogo. Lá vai Bernardo. Tentativa com o Charles. Edu. Silas. Não quis rolar. Agora sim. Lá vai o Valdo. Romazinho. Lá vem bola. O Brasil no ataque. Bebeto. Gol. Do Brasil. Bebeto de novo. Aos 31 e 40. Foi contra. Foi contra. Foi contra. O Bebeto fechou por ali. Olha lá. Quando ele ia bater. O zagueirão de Portugal esticou a perna direita. Jogou contra o Patrimônio. Matou o goleiro Nelo. Fechou lá dentro depois que ela bateu na trave. O placar da Bebeto, mas não foi Bebeto não. O sobrinho é que esticou a perna. Nitidamente o jogador português. Quem esticou a perna para jogar, como eles dizem lá em Portugal, num alto gol. Provando mais uma vez que a jogada de linha de fundo, quando o atacante, que não é adversário, não faz, o Bebeto pode ajudar. É mortal a bola de linha de fundo. Dois para o Brasil, zero para Portugal. São 32 e 30 no primeiro tempo. Joga bem. Joga fácil. Joga bonito a seleção brasileira. E a galera já se assanha, faz a festa. Se agita nas arquibancadas do Maracanã. É a festa do futebol brasileiro, num dia de festa, sim senhor. 75 anos de CBF. 31 anos da vitória brasileira em cima da Áustria, na abertura da Copa, na estreia brasileira, na Copa da Suécia em 58. e exato um ano, exatos 365 dias para a abertura do Mundial da Itália em 1990, no dia 8 de junho. Dois para o Brasil, zero para Portugal. Deram o crédito para o Bebeto, mas o gol não foi dele, não. Ele estava ali, mas não foi dele. Aí sai o time português, assustado, né? Acho que tudo que o técnico, Juca Pereira não queria, Marcelo, era tomar em um 2 a 0, perigo em um 3 no primeiro tempo, para o time não voltar todo balançado com medo de uma goleada. E ele está pedindo para o time recuar um pouquinho. Ele está se achando que a situação vai ficar aqui ainda pior. Ele pede para o time recuar. Mas lá vem Portugal, é um time valente. Vai a luta, Rui Águas, Ricardo, estica a perna, faz o corte. Aldo chega, briga por ela, pede a entrada faltosa do jogador português. Cardelino manda seguir, está aí o Vitor Paneira. Joanico, força demais. Vem para Vitor Paneira, o Brasil retoma, Edu, bota no chão, deixa redondinha. Mazinho recebe, daí para Bernardo, Rui Águas vai nele, voltou para Mazinho, daí para Sila, sai consciente a seleção brasileira. Silas, Charles, parte na vontade, fica preso na marcação, o Brasil retoma, olha o Val, Jorginho partiu, parte o lançamento, era preciso, mas foi um pouquinho depois, Jorginho estava impedido. 89, a Globo pega para valer. Brasil retoma e parte atrás do terceiro gol, Bernardo recebe, Silas, olha a enfiada para o Charles, capricha Charles, Bebeto pelo meio, bateu, tirou o goleiro dentro, explodiu a perna direita de Charles, e acertinho no canto direito baixo. está jogando fácil a seleção brasileira, não pode se dizer, está certo, Portugal pode ter um desfalque ou outro, mas Portugal está no seu grupo, numa posição até boa, porque é um grupo de cinco, onde se classificam dois, Portugal em três jogos, tem duas vitórias e um empate, tem cinco pontos ganhos, a Tchecoslováquia tem mais, a Bélgica também, mas os dois já tem cinco partidas realizadas, numa chave que se classificam dois, Portugal está bem, porque tem cinco pontos ganhos. contra sete pontos de um e oito do outro, mas lá vai Bebeto, ficou na marcação. Tem dois jogos a menos, quer dizer, tem boas possibilidades de se classificar para a Copa da Itália, então o Brasil está jogando com um aniversário de respeito, já não pode é isso aí. Desentendimento, do Silas com o Joanico, vai ver que a briga vem do Campeonato Português, sei lá, o Joanico joga no Belenet, vai ver que eles estão se estranhando faz tempo, e aqui o técnico Juca tenta segurar o jogo. Ele mandou aquecer dois jogadores defensivos, o Jaime, que joga de lateral, e o outro é o Vado, que também é jogador de marcação. Aí, o jogador de seleção, que tem a personalidade da seleção, sem estardalhaço, sem precisar tomar cartão, é a presença do Moser ali, o que ele fez, chamou a briga para ele, tirou o Silas, deixa que a encrenca é minha. Foi lá, encarou o Joanico, saiu junto com ele, quer dizer, é o jogador que tem a personalidade para jogar no time. Só precisou de cinco segundos para fazer isso. sem nenhum estardalhaço, não tomou cartão, não tomou nada. Aí tem cobrança de falta para o time de Portugal. Vamos com 36 e 50. Primeiro tempo, o Brasil vai vencendo 2 a 0. Um de Bebeto e outro contra o Sobrinho. Barreira Brasileira com três. Faldo ficou muito próximo à bola, Portugal capricha na cobrança, saiu o lançamento, toca-se o fone, ela passou, 89. A Globo pega para valer. Marcelo já disse, tem dois jogadores portugueses no aquecimento. Preocupação do técnico Juca Pereira. Aí o Moser, rola no chão, Bebeto vem buscar, briga com ela, a posse é do Semedo. Valdo vem em cima, toca, Bebeto também, chega Jorginho. Valdo tenta por dentro as pernas do Semedo. A sobra atrás é do Veloso. Tira lá pela direita. Deixando claro a situação de Portugal no grupo na Copa, a Bélgica tem oito pontos, a Tchecoslováquia tem sete, mas tem cinco jogos cada uma dessas duas seleções. Portugal tem cinco pontos com apenas três partidas realizadas, duas vitórias e um empate. Por uma chave em que se classificam dois, repito, a posição de Portugal é boa, apesar dela só ter daqui pra frente um jogo em casa e quatro fora. Acácio subiu é dele. Aí o lançamento, o cruzamento e o Acácio saindo com precisão pra fazer a defesa. Domínio é todo brasileiro nos números, você viu que Portugal fez muito mais faltas que o Brasil, nós já dizemos isso. O Brasil já deu sete finalizações, sete chutes a gol, deu apenas um. não conseguiu nada com esse um e o Brasil já deixou duas lá dentro, se bem que só uma em finalização que o outro foi um alto gol. E a média do Brasil é de doze chutes por partida. Então tá muito bom, cresceu isso aqui, já melhorou, hein, Raul? Essa sim é excepcional, a grande média. Doze por partida, estamos com trinta e nove, já chutou sete. Melhorando o time, ganhando personalidade. Olha o lançamento pra Jorginho. Bebeto partiu no meio, vamos nessa, Jorginho, pra cima da marcação. Isso, linha de fundo que é bom. Olha o cruzamento, olha o gol, Bebeto bate nela, Charles tenta, chegou rasgando por ali a defesa. Ela passou do goleirão, o Bebeto é que não esperava, ela bateu na cabeça dele, depois todo mundo se empurrou, mas o Brasil esteve perto da marcação do terceiro. Olha o Jorginho, sabe tudo, foi na linha de fundo, cruzou no capricho. Olha como ele ainda bate na cabeça do Bebeto. Depois ali o Charles se esplanhou todo com o Frederico. Este é o César Brito. Joanico e Veloso. Mais a finta bonita em cima de Silas. Rola pelo meio, rola bem. Chegou o Vitor Paneira. Daí a Rui Águas. Ricardo, Ricardo, bem no lance, Ricardo. Já ligou o contra-ataque para Charles. Passamos dos 40 minutos, confira aí o tempo. Dois para o Brasil, zero para Portugal. Tivemos o corte ali do Sobrinho. O lateral é para a seleção brasileira, já no campo de ataque. Irã, a morte do Ayatollah Khomeini. 10 milhões de pessoas na maior manifestação popular de todos os tempos. Amanhã no Globo Repórter. Ricardo domina. Edu. Enfia a jogada lá pela esquerda, é marcado o impedimento. 89. A Globo pega para valer. Substituição em Portugal. Vai entrar Jaime e sair o número 6, Nunes. Vamos à alteração, portanto. Vai entrar o Jaime para a saída do Nunes. Preocupações aí do técnico Juca Pereira. O Brasil já entrou seis vezes em impedimento. Portugal nenhuma vez. Também poucas vezes esteve ali na área brasileira. O Brasil corta mais uma. O Brasil faz por merecer esses 2x0. Te agrada? Você acha que essa só a presença aí de quatro estrelas, a experiência internacional desses jogadores já modifica bastante? Eu vejo uma seleção vestida com muita personalidade. A gente não pode exigir muito mais. O ritmo ainda não é aquele ritmo que a gente precisa e quer com bastante velocidade. Problema de calendário, mas a seleção está fazendo um bom papel, vence por 2x0. Está muito bem com vários jogadores jogando muito bem. e lá vai o Brasil de novo. O Silas tocou para o Charles. Tem a chance. Edu na área. Bebeto também. Ele tenta a linha de fundo. Cruzou na tentativa de Edu. Olha o gol! perdeu o Bebeto! E passou primeiro pelo Edu para chegar no Bebeto. Charles descolou o grande lance da linha de fundo. Olha aí! É que o zagueirão deu uma furada. Mas deu uma furada que aí, na furada, ela matou o Edu. bateu na perna direita do Frederico, tirou o Edu. Aí o Bebeto chegou. Dava para fazer, né? A bola... A hora que a bola bateu na canela do zagueiro de Portugal, quando ela quicou, ela tomou uma velocidade maior e o Bebeto perdeu o tempo de chegada. E perdeu o gol com isso também. O Jani que está entrando aí é do Boa Vista. Ele joga de lateral direito originalmente e às vezes improvisado no meio campo. Vamos ver para onde é que ele vai. É o 14. vamos ver o que ele vai arrumar. Ele vai fechar aquele ladinho ali onde o Waldo está deitando e rolando junto com o Edu. E mais umazinho. De quebra. 43. Tá bom. Estou gostando. Depois daquele sacrifício que foi o Brasil e Peru lá em Lima, tá bom demais. Acho que a gente merecia, né, Waldo? que aquele foi demais. Aquele 1x1 de Brasil e Peru. Aí o time português. Semedo pra Veloso. Rola pelo meio. Lá vem Moser, acabou com a festa. Moser e Ricardo. Inclusive tem postura, presença física os dois, né? Ali tem mil quilômetros só de túnel, né? No exterior, aqui no Brasil. Você imagina esse time com Dunga, Alemão, Careca, Romário. Vai ficar bonito. Vai, vai ficar bonito. Lá vem a seleção portuguesa. Mazinho cai na marcação, vem por baixo, faz bem o corte, Mazinho. Tira, limpa a jogada, volta pra Castro. China, o massacre de estudantes no centro de Pequim. Amanhã no Globo Repórter. Vamos nos aproximando do final do primeiro tempo. Daqui a pouquinho, Fernando Manucci. Vai nos mostrar os gols brasileiros, os melhores momentos deste primeiro tempo. O Raul vai dizer o que que tá achando de tudo isso nesta sexta apresentação da seleção brasileira de Lazzarone. Contra um adversário de respeito, escola europeia, Portugal, que atravessa uma boa fase. Não é à toa que Portugal conquistou o campeonato mundial de júniors. Não é à toa que nos últimos anos o Porto foi campeão mundial interclubes, o Benfica chegou à final da Copa Europeia dos Campeões. Primeiro tempo que vai terminando. Sei que o técnico Lazzarone deu uma só instrução. Sinal de que ele também está satisfeito. Aí, Bernardo. 45 minutos e em cima da pinta dos 45. Juan Cardelino termina o final do primeiro tempo. A vantagem brasileira os 2 a 0. Primeiro de Bebeto, o segundo que deram pro Bebeto, mas foi gol contra do zagueirão português, mas o que interessa é que o Brasil vira na frente. do time, o que é que precisa fazer esse jogo? começou o jogo agora. O técnico Juca Pereira pediu no intervalo, ele está tão nervoso, ele pediu no intervalo pra que o time então jogue mais compacto. E vamos então ao segundo tempo. Brasil com o mesmo time, Mozer rolando a bola, e o segundo tempo no tempo, já buscando contato pelo meio. Charles atropelado ali, Juan Cardelino marcando a primeira falta neste segundo tempo de jogo. Rapidamente começou o jogo no segundo tempo, não tínhamos nenhum repórter em campo, fazendo o seu trabalho ali junto, na lateral, isso é importante, Copa América vem aí, é competição oficial. preocupação da CBF já desde esta partida, desde as anteriores, mas mais nesta partida aqui no Maracanã, pra já enquadrar as coisas dentro do espírito de uma competição oficial da FIFA. Assim terá que ser na Copa América e também nos jogos do Brasil, nas eliminatórias aqui no Brasil contra a Chile e contra a Venezuela. Aí vem a seleção portuguesa com o Jaime. A enfiada de bola na tentativa do Rui Águas, Moser faz o domínio, Bernardo, Silas, outra vez Moser, ficou difícil, ele teve que rasgar ali em cima do Rui Águas. Ricardo, Valdo vem buscar, bola de lado pra Mazinho, tem o Bernardo ali pelo meio, prefere o toque pra Valdo, olhou pra ver se tinha alguém na marcação, tocou pra Edu, volta pra Mazinho, tá todo mundo muito marcado, fica difícil a saída de bola. Ricardo, a risca puxada à frente, é com ela dominada. Rola de lado pra Edu, a jogada é difícil, ele se esforça, evita a saída, tira o Charles, parte com ela, vai tentar o lance de dinheiro de fundo, levou vantagem em cima de João Pinto, chegou na boa, olha o cruzamento, antes o corte do Frederico, cedendo o primeiro escanteio neste segundo tempo. Instinto cruel, penúltimo capítulo, hoje depois de Brasil e Portugal. aí o Charles, ele tá doido pra fazer o dele, vem bola na área de Portugal, Valdo capricha na cobrança, jogou fechado, toque de cabeça, goooooooooooool, Ricardo para o Brasil, aos 2 minutos e 15 no segundo tempo, mas o goleirão ajudou, subiu bonito, Ricardo, meteu na cabeça como deve ser, de cima pra baixo, ela bateu no chão, o Neno foi nela, deu tapa, ela sumiu e foi lá dentro, Ricardo, outra arma brasileira, nos jogos daqui pra frente, Moser e Ricardo escorando os cruzamentos na área, Ricardo, faz o terceiro gol do Brasil, logo aos 2 e 15 por outro ângulo, lá do outro lado pra você ver como o goleiro foi e acabou cooperando, mas subiu bonito o Ricardo pra fazer o terceiro gol do Brasil. Você disse tudo, mais uma arma, ele aliás em Portugal tem feito gols tem sete nessa temporada, todos assim, e é realmente uma arma mortal. Os dois jogadores de defesa do Brasil são atacantes também. São jogadores de muita estatura que se posicionam muito bem na área. Lá vai o Brasil de novo, tá querendo disparar uma goleada pra cima na seleção portuguesa. Aí o Jaime, ele é no lateral direito, deve jogar no meio, mas vai explorar esse lado da direita aqui. Silas dá um toque sutil, Edu chega com... Edu chega com a categoria. Aí a seleção portuguesa rompe. Vale o esforço de Bebeto pra fazer o corte. Mazinho. Aí o Edu. Tem muito jeito pra coisa, Edu, né? Tem. Sabe muito. Silas. Carrega pelo meio, Bernardo, olhou Jorginho subindo lá pela direita, não dava pra lançar. Saiu o João Pinto. Saiu o Frederico tocando. Semedo. Três para o Brasil. Zero pra seleção de Portugal. Primeiro de Bebeto, segundo de Sobrinho contra o terceiro de Ricardo. E dos 14 gols que o Brasil marcou desses seis amistosos, olha a bola na área, Cássio! Vai pra fazer na defesa. Diga, Marcelo. E dos 14 gols que o Brasil marcou nesses seis amistosos, seis gols foram marcados de cabeça. E o curioso é que essa foi apenas a primeira cabeçada a gol neste jogo, nesta partida contra o Portugal. E já foi lá pra dentro. Bebeto tenta o lance. Tá duro em cima dele. O Veloso confira aí o tempo. Vamos chegando aos cinco minutos. Segundo tempo. Três a zero. Brasil em cima de Portugal. Vitor Paneira. A bola não tá chegando na direita. Ele foi buscar ali pelo meio. Atentar o contato com César Brito. Saiu o Jaime. Outra vez o Paneira. Preciso no lance por baixo o Ricardo. Mas o Juan Cardelino entendeu como jogado irregular e marcou a falta contra a Seleção Brasileira. Cinco e trinta. Três a zero Brasil. Encaixa pra mais aí. Olha o Acácio. Vamos ver o que ele disse. Que aí tá bom. Mais um. Quer mais um. Não veio o que ele queria mais não. aí a cobrança direto tocou na barreira. Pra mim foi um escanteio. Nitidamente a bola tocou na barreira brasileira. Subiu ainda mais depois do chute do César Brito. Mas o Juan Cardelino disse que não. Então é tiro de meta. 89. e a Globo pega pra valer. aí sai jogando a Seleção Brasileira. Com calma Mazinho. Bate bonito na bola. Deixa pra Bernardo. Quis voltar com o Mazinho. Aí tocou muito forte. É apenas lateral pra Seleção de Portugal no seu campo de defesa. Aí o veterano João Pinto. Joanico. E mais atrás o Frederico. Vem buscar Semedo. Faz a finta larga e esperta em cima de Edu. Charles foi quem fez bem o corte mas Bernardo tocou errado nela. Waldo insiste no lance. Sobrinho. E Vitor Paneira. Atrás outra vez o Sobrinho. tenta inverter a jogada. Bebeto vai atrás. Veloso bate nela. Joanico. Olha lá o Cesar Britas. Tem o Rui Águas. Muito recuado. Ele que é artilheiro. Homem de definição. Frederico arrisca a subida ao ataque. O time português perde de 3 a 0. É valente. Luta. Vai em cima. Moser pisa na bola. Se atrapalha. Faz a falta. Insiste. O juiz não deu. ele se recupera. Silas. O jogo fica enrolado. Preso ali pelo meio. Olha o time português. Acácio. Tranquilo no centro do gol. E rapidinho já sai jogando com o Waldo. Lá vem o Brasil de novo. Partiu o Edu. O lance pode ser bom. Enfiar na tentativa lá com o Edu. Então insiste a seleção portuguesa. Vitor Paneira. Silas fica a sua frente. Este é o Jaime. A última de Portugal parece que resolveu partir para o ataque. Pode ser mortal, hein? É. Ele está perdendo de 3 a 0. Tenta fazer alguma coisa para cima. Agora o Brasil responde. Aí Bebeto. Jorginho vai aparecer. Bebeto não quis o toque. Preferiu a vinta. Perdeu o lance da jogada. Agora sim com o Jorginho. Ninguém encosta. Ele faz boa enfiada para Silas. Toca de cabeça atrás. Pede o apoio de Bernardo. Arrisca de muito longe. Chuta muito mal. Fácil para o goleiro Neno. O Império contra-ataca. Uma odisseia de perigo e emoção. Temperatura máxima neste domingo 1 da tarde. João Pinto a Joanico. Daí a Semedo. Desperto, hein? Veloso. Cesar Brito abriu lá pela esquerda. Ele tenta enfiar para Rui Águas. Ricardo. Já que é isso. Charles aí já inventou demais. Joga pra quem? Não tinha ninguém. O Portugal sai tocando. É aquele problema, Raul. Um jogo amistoso. O time faz 3 a 0. Automaticamente diminui o ritmo. É, dá uma relaxadazinha. Isso é sintomático, mas coisa que não deve acontecer para uma seleção. Tem que jogar no mesmo ritmo independente do resultado. Isso é uma coisa que o Brasil tem que saber. E se não souber, tem que aprender rapidinho. Porque isso é fundamental. ou se você fosse o técnico, o time diminuindo muito o ritmo, você faria aí duas, três alterações, botar gente com vontade de morder? Primeiro mandaria o recado para o Mozo, ou para o Jorginho, que é o capitão do time. Dá o recado, manda colar em cima como se tivesse 0 a 0. e se não resolvesse, a gente faria algumas modificações. Aí falou o Raul. Vitor Paneira. Isso, Edu. Só que o juiz deu a falta. Confira que nós vamos passando dos 10 minutos do segundo tempo. 3 a 0 Brasil em cima de Portugal. Pepeto, sobrinho contra e depois Ricardo. Embora na área brasileira, João Pinto bate com perigo. Bernardo, mete a cabeça, cede o escanteio. Tem os aplausos, o Bernardo agradece. Acácio orientando. Jorginho, capitão, bota a ordem na casa. conversa com todo mundo. A cobrança vem da ponta direita no ataque português. O Brasil leva muitos jogadores na área. Portugal leva 5 para guardar o cruzamento. Vitor Paneira. Já perdeu o espaço. Já fez o quarto do Brasil. Só era do Jaime. Paulo Daduro, sabe que o lance é bom. Se roubar aí é bom. Partiu. A vantagem brasileira. Bebeto. Dá para encarar a marcação. Sai pelo meio. Ainda Bebeto. Toque espertíssimo para Jorginho. Olha o cruzamento. Que bonito. do Semedo se estica todo para fazer o campo. Esse é o futebol brasileiro. Porque o principal, o Valdo sentiu numa bola morta de meio campo. Seria um grande momento para ele fazer o corte e deu tudo. O Bebeto descobriu muito bem o Jorginho, que vai bater de primeiro. Olha só. Ia lá para Silas e Chaves. Com três toques. Com três toques, um belíssimo ataque. Maravilha de ataque. Muita velocidade, acreditando. E o melhor jogador de Portugal, Semedo, tirou. Tem bola na área portuguesa de novo. O Ricardo está lá. Mousser também. O goleirão saiu, não achou nada. Só para a brasileira. Lá pela direita, vem cruzamento de novo. Aí ela sai muito forte, gira por fora. É apenas tiro de merda para Portugal. 89. A Globo pega para valer. O Silas também é exigente, né? O Silas está jogando uma boa partida. Errou um cruzamento. Vai ar o Silas. Não sei se não seria a torcida do Vasco presente no Maracanã. Botando uma pressão em cima dos filas, pedindo o Giovani. Pode ser. Aliás, tem tudo para ser. O Giovani está no banco. Aliás, o banco é um banco de peso, de muita responsabilidade. Tem gente boa demais. Marcelo, vamos saber quem é que está nesse banco da seleção brasileira. Molino, Zé Carlos, Aldair. André Cruz, branco. Zé Carlos, do Bahia Bismarck. Giovani, Cristóvão. Os dois jogadores estão ali na ponta da agulha e podem entrar. Giovani, Cristóvão. Aí vem o Brasil de novo. Charles. Barck encara a marcação de dois, de três. Tocou para o Bebeto. Podia até seguir com ele mesmo que aí não teria impedimento. Já foi marcado o impedimento para o Bebeto. E esse é o sétimo impedimento do jogo e quem comanda a saída da zaga portuguesa é o Frederico, número 13. O homem que grita para sair para colocar o Brasil em situação de impedimento. Realmente ele fez o toque por Bebeto. Você viu. O replay ali por trás. 3 a 0 Brasil, a torcida na boa. Seleção portuguesa tenta. Abertura para João Pinto. Valdo. Olha só como ele busca a marcação, como como espaço. O futebol europeu, quem não jogar assim, não tem lugar. Não basta ser craque, não basta saber tocar na bola. Não tem que fazer isso. Brigar, morder, lutar por ela. Aí o Edu. Isso é que essa experiência europeia faz bem ao jogador brasileiro, principalmente aqueles que tem muita categoria, como é o caso do Valdo. E lá vai ele. Bebeto partiu, saiu bem da bola. Olha o Mozart, curtindo uma de ponta direita para Charles. Abre o espaço, vai para o chão, pede o pênalti. A torcida grita junto, o juiz manda seguir. E a galera vai à loucura contra o Cardelino. Olha o replay aí. Olha o Mozart como foi ocupar o espaço vazio. Aí o Charles faz a pinta. O jogador português já tinha se estirado, na intenção de pegar a bola, ele bateu na perna do jogador português. Aí você vê o Ricardo, e o Mozart voltando à defesa depois da sua aventura lá pela direita do ataque brasileiro. Brasil aperta na marcação. Estou gostando disso, viu? O Iáguas puxou o Edu, o juiz não deu. Valdo, Vitor Paneira, Mazinho já vai tomar ele à frente. Foi empurrado o Mazinho. Chegou o Bernardo, o juiz manda a seguir, que está valendo tudo, e aí ele deixa com o Acácio. rapidinho ligando, para Edu. Deixou para Valdo. No meio para Silas, ajeita no peito, bota no chão. Sai da marcação. Fica mais fácil, né? Edu, Silas, Valdo. Todo mundo tem intimidade com a bola. Olha aí. Vamos ao Brasil com o Valdo. Para cima do João Pinto. Busca jogo com o Edu. Silas pelo meio. Ele força com o Chaves. Protege Bonito. Bonito, está aqui para Edu. Ficou na marcação. Bateu no corpo do jogador português. E a bola ficou com o goleiro Nero. Viu o replay? Já viu que não foi nada, né? Aí Portugal sai jogando. Uma coisa curiosa, né, Raul? Como essa seleção antes da chegada dos estrangeiros. 80% do jogo era pela direita, né? Agora com o Edu e com o Valdo, 80% do jogo passou para o lado esquerdo. É interessante isso. Mas de qualquer forma, a seleção brasileira se modificou completamente para melhor. Toda ela vestida de personalidade com opções de jogo. Bolas de primeira, toques de primeira, fazendo a velocidade do jogo. O jogo foi marcada a falta ali na entrada duro, o lance que favorece a seleção portuguesa. O Jorginho está sentindo, hein? Sentindo alguma coisa, faz sinais. O Lazzarone está puxando ali da perna esquerda. E aí fica uma situação meio difícil porque o Brasil não tem um reserva específico para o lugar do Jorginho. Pode entrar o branco para o Marzinho, para o outro lado, sem nada. Vamos ver o que o Lazzarone vai fazer. Aí a cobrança, a esquerda do gol de Acasso. Pode entrar o Aldair pela lateral direita, não é isso, Raul? O que você faria se fosse o Lazzarone? Eu colocaria o jogador, poderia ser até o André Cruz por aqui, já jogou. Troca de posição no Marzinho, muita gente vai dizer, poxa, vai mexer em duas posições. Colocaria o André Cruz pela esquerda aqui. Muita gente vai dizer o branco está no banco e é o lateral e tal, mas é a minha preferência. E pronto, eu acho que o André Cruz está melhor, é um jogador que tem a personalidade, embora o branco já tenha estado nessa seleção e tenha jogado uma Copa do Mundo, inclusive. Vamos ver, o que o Lazzarone vai fazer se não der mais para o Jorginho? Está aí o capitão brasileiro Jorginho. Já estava combinado entre o Jorginho e o Lazzarone. Quando o Jorginho não tivesse mais fôlego, ele faria sinal para o banco para sair. E foi para o aquecimento lateral branco. É, o que ele teria que fazer, porque senão ficar difícil, o branco ia ficar numa bronca com ele se ele seguisse a orientação do Raul, porque ia botar um jogador improvisado o branco ia ficar na bronca, né? É. Aí o Brasil toca de novo. Bebeto vem buscar. Edu, de primeira, tentativa de toque, partiu Bebeto, brigou por ela, o recuo para o goleiro Neno. é que o André Cruz voltando com um minutinho, só o André Cruz joga muito e no meu time o craque tem lugar se não tiver se arruma. E aí, Giovanni e Cristóvão que estavam aquecendo conforme eu tinha dito, já estão ali na beira do campo para entrar no time do Brasil. O que é bom é que eles vão ter bastante tempo para mostrar futebol, estamos com 18 ainda neste segundo tempo. Ricardo fez a proteção, se enrolou todo ali com o César Brito e o Cardellino diz que o lance é da seleção brasileira. 89, a Globo pega para valer. Vamos ver as alterações. Vão sair Silas e Edu e vão entrar Cristóvão e Giovanni. Saindo Silas por tanto para a entrada de Giovanni com o número 17 e saindo o Edu para a entrada de Cristóvão. Número 18. Alterações na seleção brasileira e talvez com isso até o time passe a nova mais pela direita, Raul. Pode ser a única certeza que eu tenho. O Giovanni é mais um craque aí dentro de campo, está voltando de uma confusão, ficou um mês parado, já fez duas ou três apresentações, mas a seleção não perde nada com isso. Ganha, é um jogador extraordinário. Cristóvão também sabe das coisas. E aparece o Branco e é bastante aplaudido. Branco tantos anos no Fluminense, jogou a última Copa do Mundo pela seleção brasileira. Aí o Moser gira o corpo, ela chega para Jorginho e volta para Moser. Gente nova no Brasil, está aí Giovanni no seu primeiro lance. Esse sabe tudo. Cristóvão também sabe bastante. Moser erra no passe. Lá vem o time português. Junháguas ajeita, Vitor Paneira, mais a enfiada, Jorginho escora. Cristóvão, deixa ela passar, ainda bem o sem ritmo, acabou de entrar. Olha o Valdo, já foi lá para a direita, que toque bonito. Para Jorginho, confira no relógio, passamos dos 20 minutos do segundo tempo, 3 Brasil, e o 0 Portugal. O time deu uma perdida ali no meio campo, já já se acha. Aí vem a seleção portuguesa. Vitor Paneira. A enfiada de bola é boa, Moser na marcação, a Kassian explode nele. Assim que o Moser entrega o ouro. Um recuso esquisito com a Kassian que se virá ali para fazer a defesa. Olha só, aí por trás do gol, quer ver? O Iáguas é perigoso, sempre finalizando bem, olha o Acácio. E a outra alteração brasileira. Vai entrar o branco no lugar de Jorginho. Ficou combinado entre as seleções de Portugal e Brasil que poderiam ser feitas quatro substituições além do goleiro. E como era previsto, o branco fica na dele, na lateral esquerda, o Mazinho vai lá para a lateral direita. Então o Brasil bastante mudado. Passa a ter o Mazinho, Moser, Ricardo e branco. No meio campo, Bernardo, Giovanni e Cristóvão. Na frente, Bebeto, quer dizer, Bernardo, Giovanni, Cristóvão e Valdo. Na frente, Bebeto e Charles. Vamos ver como é que se apresenta esta nova formação do Brasil. Eles têm aí 24 minutos para mostrar o futebol. João Pinto. Vai sair tocando o time português. Bernardo busca a marcação, rouba na boa. Olha o contra-ataque brasileiro. A enfiada de bola, saiu Bebeto, saiu o goleiro, faz a fita, tocou para dentro, ele tentava o toque para Charles e para Cristóvão. É que a bola corria muito desequilibrado, ele bateu fraco, o zagueiro português fez o quarto, mas era o quarto gol brasileiro porque Cristóvão e Charles não iam ter nem goleiro. Agora olha como saiu a chuteira do Bernardo. Saiu a bola para um lado, a chuteira para o outro. Bebeto fez a fita e a bola correu demais. Esteve muito perto do quarto gol o time brasileiro. O campo ia acabando, ele teve que bater como dava. Charles e Cristóvão não tinham nem goleiro mais. Vem bola na área, lá pela direita. O Brancelivaldo, Ricardo na área de novo. Bernardo também e Mozart também. É muita gente alto, só que a bola vem por baixo. Aí fica tudo difícil. Branco na sua primeira participação, comete a falta. Vamos com o vídeo em três minutos. Está faltando finalização para a seleção brasileira. Fez o gol, teve esses cruzamentos, o chute mesmo direto para o gol. Não teve no segundo tempo, ele já tentou quatro vezes. Há uma nova disposição, tática, posicionamento mais avançado da seleção portuguesa e o Brasil se encolheu um pouquinho para se defender um pouco e pegar o contra-ataque. Com isso, o Brasil não chegou lá. Chega nos escanteios, teve duas bolas e o Brasil não chegou. Não é só isso. Está revendo agora. E vem bola na área brasileira. Cobrança de Vitor Paneiro. São cinco jogadores portugueses, oito do Brasil na marcação. A bola fez a curva por fora, é só tiro de meta. 89, a Globo pega para valer. Aí o Brasil se ajeitando ali atrás, Acácio recebe de Ricardo. Está jogando pelo meio com o Bernardo. Giovanni encosta. Aí o lançamento para Bebeto. A enfiada para Mazinho. Agora ele vai curtir o lance lá na direita. Semedo vem em cima dele, faz o toque e segue o lateral. O lateral é brasileiro no campo de ataque. Mazinho aplaude ali a enfiada de bola de Bebeto. Daqui a pouco, Instinto Cruel, penúltimo capítulo. Logo depois de Brasil e Portugal. Está bem Brasil no ataque em busca do quarto gol e cabe. Vamos lá. Olha um pouquinho de esforço que chega para fazer um placar bem fácil. Um quarto. Aí o Branco. Arriscou, bateu de esquerda num foguete de Branco. Meteu para fora o goleiro Neno. Isso é para o Neno que joga no Vitória de Setúbal. Vê o que ele vai encarar com o Branco jogando no Futebol Clube do Porto. O Branco que vai ser companheiro aí do João Pinto, do Semedo, do Rui Águas. Belíssimo time o Porto. Olha o Branco. Que estilingada que o goleiro Neno meteu para fora. A alteração. A seleção portuguesa também. Vado no lugar de Semedo. Agora, o Vado ficou aquecendo durante 42 minutos. 13 e 27 no primeiro pé. Entrando o Vado com tanto, 15 no lugar de Semedo. Ele se cansou. Ele vinha sendo o melhor jogador português. Caiu o Neno. Bateu nela. Chegou para o Vado, mas o árbitro marcava a falta em cima do goleiro português. Irã. A morte do Ayatollah Khomeini. 10 milhões de pessoas na maior manifestação popular de todos os tempos. Amanhã, no Globo Repórter. E daqui a pouco, o penúltimo capítulo de Instinto Cruel. Logo depois do futebol. 3 a 0 Brasil em cima de Portugal. Está bem Brasil. Giovani, ainda voltando a forma. Valdo, Branco. Atrás, outra vez com o Valdo. Cristóvão pediu pelo meio. O lançamento é para ele. Ajeitou bonito no peito. Deixou para Bernardo. Pisa na bola. Se enrola. Perde. Mazinho chega com vontade. Leva vantagem em cima do Valdo. Charles partiu. Parte também o lançamento. A bola é muito comprida. Saiu o goleiro Neno. 26 minutos, 45 segundos. É o segundo tempo. Depois desta apresentação contra Portugal, o Brasil parte para um giro pela Europa. Joga na Dinamarca. Joga na Suíça. Joga contra a Suécia também. E depois, Copa América. Aí, Giovani. aí, tocando bola a seleção brasileira. O lançamento é para Valdo. Chegou bonito. Lançamento preciso, perfeito. Aí o Valdo. Com Giovani. Olhou branco. A enfiada de bola é bonita no toque. Mas lá embaixo, o bandeira Eduardo Guznievski. Guardou e o Juan Cardelino confirmou. depois do último jogo dessa excursão, o Galvão, a CBF acertou um novo jogo contra o Milão. Em Milão, vai ser o jogo da entrega das faixas entre a seleção brasileira e o Milão campeão italiano. É um grande jogo, mas é um negócio que eu gosto de seleção brasileira jogando contra a time de futebol. A responsabilidade toda é da seleção brasileira, nenhuma do time. No final de contas, é o Brasil de um lado contra um time de futebol, não contra uma seleção. Mas é um grande aniversário, sem dúvida nenhuma. Aí, Giovani faz a jogada bonita, a galera gosta. Valdo. Aí, Giovani. A enfiada de bola é para a Charles. Muita finta em cima do João Finta, ele bate nela, escanteio para o Brasil movimentar lá pela esquerda do seu atalho. Mas é basicamente aqui esse time, essa seleção brasileira, vai, faz os três jogos, volta, né? E os que estão aí, temos brasileiros que estão na Itália, na Espanha, esse negócio, montar lá o time para jogar contra o Milão. Mas é Brasil do lado e Milão do outro. Tem bola na área de Portugal. Aí a cobrança sai caprichada, o toque de cabeça do Frederico cortando. Valdo ajeita para o Brasil, repõe o Brasil no ataque. Muito marcado, fica difícil, busca o trabalho lá atrás, complica a vida de Mazinho, mas ele vai seguro, era o último homem brasileiro, hein? Branco. Toque esperto para Mazinho, a posição é legal. Dentro do cruzamento, Bebeto ajeita, bateu de direita, olha a chance do gol, olha a bola entrando, olha a bola entrando. Gol! Charles, número 9, aos 29 e 40, Bebeto fez tudo ali, dominou, girou, tocou, Charles rompeu, bateu nela, se enroscou, insistiu, perna esquerda, com raça, com determinação, com força, como tem que ser o centroavante, olha lá, ele perdeu no primeiro lance, a bola parecia perdida, perdida nada, esticou a perna esquerda, dominou o lance, deixou lá dentro, deixa a sua marca, e faz o quarto gol da seleção brasileira. Charles, o bom baiano, deixa lá, quatro para o Brasil, zero para Portugal, você vê o replay de todos os ângulos, um gol, bonito pelos toques, e para mim, bom de se ver pela fibra do centroavante, tem que ser assim. Tem que acreditar em tudo, Charles entrou para decidir, perdeu na primeira, mas não perdeu a parada, foi lá e conseguiu, marcando o quarto gol do Brasil, e o Brasil, quem sabe agora, pode sair um pouquinho mais para cima. O Brasil mexe não, Marcelo. E esta linda jogada de Bebeto foi a última dele esta noite, ele acabou de ser substituído por Zé Carlos do Bahia. Portanto, a seleção brasileira faz mais uma alteração, vence por 4 a 0, não valendo nada, o Charles estava impedido, segundo a marcação do Juan Cardellino. Olha o balão aí, desceu, mês de junho, Leandolinha foi lá, pegou, 31 minutos e 24 a 0 para a seleção brasileira, uma vitória maiúscula, marcante, nesta partida contra Portugal. Uma cara de goleada, clássico, 4 a 0, o Brasil vai chegando a sua décima vitória em cima de Portugal, contra duas derrotas e apenas um empate. Aí o Zé Carlos, primeiro lance, deixou para Giovani, Cristóvão partiu, ele prefere inverter o lance com o Valdo, ajeita no peito, tem branco pela esquerda, daí o branco, tenta a finta, acaba ficando com o lateral para a seleção brasileira. Daí o branco, o Fluminense, da Copa do Mundo do México, do futebol italiano e agora no futebol português, no futebol clube do Porto. Outro jogador de muita experiência, que vem somar, que vem trazer a sua experiência a esta nova seleção brasileira. Rompeu o Bernardo, insistiu no lance, a bola passou por ele, Cristóvão ficou de bobo ali na parada. João Pinto, time português, continua valente, continua lutando, mas irremediávelmente batido a esta altura pela seleção brasileira. Mas vai com vontade, Vitor Paneira, enfiou Ricardo, Ricardo e Mozart tomaram conta da entrada da área do Brasil. Daí Zé Carlos, faz boa abertura para Valdo, vai para cima da marcação do João Pinto, segura que eu quero ver, partiu Valdo, linha de fundo, no capricho, bateu para trás, corte feito, insiste Valdo. Ainda ele, olhou, cruzamento forte, Chávez não teve tempo de ir à sobra de Vitor Paneira. Olha, o Valdo saiu do Brasil como o jogador que mais me impressionava no futebol brasileiro quando ele saiu. Quando jogava na seleção, o Raul foi lá para o futebol português. E volta me impressionando da mesma forma, porque ele marca, ele arma a jogada e quando cai na ponta, é ponta, vai para a linha de fundo. É um jogador polivalente, joga em qualquer posição, assimila muito bem o jogo conforme a sua conveniência, a conveniência do seu time. brilhante, inteligente, já se ajeitou, com 10 minutos estava meio perdidão, mas no 15º minuto já estava à vontade fazendo na seleção uma grande apresentação. Mais um balão que caiu ali, talvez tenha até queimado o roncar dele, não é um problema, né? É sempre um perigo o balão. Aí o lançamento para a área brasileira, com aquele cabeça, Cássio saia dele, 89 a Globo pega para a Valeu. o jogo está paralisado, não vale nada. ainda voltando aí falar desse jogo com o Mila, né? A última vez que o Brasil jogou, o nível de seleção brasileira com o Mila, foi aqui mesmo no Maracanã. Olha o Portugal aí, depois eu falo. Tem gente que se lembra bem do jogo. É a bola batida, passa à frente do Acasso. O jogo foi em 78, aqui mesmo no Maracanã. 2 a 0 para o Brasil. E nessa você não teve problema não, né, Raul? Não entrou nenhuma, o goleiro era o Raul. É, essa não. Esse jogo foi um jogo tranquilo, a seleção brasileira dirigida pela Cláudio e o Gotinho vencemos com o Mila aqui no Maracanã por 2 a 0. Uma boa partida, casa cheia, inclusive. Já que nós estamos no momento de história, vamos lembrar que o último jogo entre o Brasil e Portugal foi em 83, amistoso, e o Brasil também venceu por 4 a 0. Dois gols de Careca, um de Sócrates e um de Pedrinho, no estádio de Coimbra. E lá vem o Brasil em busca do quinto gol. O Cardelino não deixou. O Cardelino não deixou porque não... Foi marcado impedimento do Mazinho e o Bandeira não deu o impedimento. O Cardelino marcou por sua conta. O Mazinho chegava para tentar o quinto gol brasileiro. Você já viu também, conferiu que nós passamos dos 35 minutos. O Brasil vence 4 a 0. Charles pega mais essa, rola de lado, recebe de volta, e encara a marcação, fita de um lado para o outro. Lá vai Charles, que lance bonito, insiste, tenta a linha de fundo e prendeu demais. Tinha que ter jogado com o Valdo um pouco mais atrás. 4 a 0 o Brasil em cima de Portugal com várias alterações. Você tem o replay aí do lance do Charles. Olha só. Aí é que foi o toque, não é que ele tocou. O jogador português chutou a bola nas pernas do Charles. O Iaguas aparece para receber. Você viu ali como o Mozer chegou acabando com a festa. Com a saída do Jorginho, está com a braçadeira de capitão. João Pinto, o lançamento. Mozer saiu da bola, masinho, que é isso? Matou a caixa de susto. 89, a Globo pega para valer. Vamos chegando aí aos oito minutos finais. 4 a 0 o Brasil está de bom tamanho. É uma boa apresentação da seleção, uma boa despedida da seleção que vai jogar com Dinamarca, com Suécia, com Suíça. Lá fora serão aniversários difíceis. E depois tem Copa América. Vamos com tudo para cima de Argentina, de Uruguai, de Paraguai, de Chile, de Bolívia, de Venezuela. Para quem aparecer no caminho para ver se o Brasil consegue reconquistar este título. Um título que não comemora desde 1949, quando o Campeonato Sul-Americano foi disputado no Brasil no estádio aqui perto do Maracanã. Não tinha Maracanã, foi em São Januário no Campo do Vasco aqui perto. Aí o time português com o Vado. Grola pelo meio. Contativa do Frederico. Vai para o ataque. Ricardo marca e marca bem. Branco faz o toque e o Brasil sai jogando pela direita. E tome bola comprida. Enfiada para Zé Carlos. Ele não acreditou, permitiu a recuperação do jogador português. Daqui a pouco, o instinto cruel em seu penúltimo capítulo. Logo depois de Brasil e Portugal. Aqui Maracanã para você curtir 4 a 0 Brasil. Bebeto, sobrinho contra, depois Ricardo e depois Charles. Aí o Jaime. Branco na marcação. Ele faz o cruzamento. A chance a Cássio. Sai bem do gol para fazer a defesa. Rapidinho com as mãos para Zé Carlos. Giovani apareceu pelo meio. A bola dele. Charles partiu. O lançamento é preciso. A posição é legal. Vamos nessa Charles. Tento corte pelo meio. João Pinto toca nela. Cede o escanteio, mas era o caminho do Charles. Três toques, praticamente, a seleção brasileira conseguiu o escanteio. Mas a saída de bola do Acácio foi muito importante. Aliás, o Acácio está repondo muito bem a bola. Isso é meio gol. E lá vem o Brasil com o Valdo. Bolou para Cristóvão. Abra o espaço. Foi empurrado. Empurrado pelo Joanico. O Carderino não deu. Aí a seleção portuguesa sai. Os brasileiros ficam pedindo a movimentação antes que ele ir Portugal. 89 a Globo pega para valer. O Brasil já colocou em campo aí o branco, o Cristóvão, o Giovani, o Zé Carlos. Tem direito a mais uma, né? O Moussa parece que está pedindo para sair. Não tem direito a mais uma, não. Só se for do goleiro. São quatro e mais a do goleiro. Então tem que ficar aí, ué. Aguenta. Aí o Valdo, testando apenas cinco minutos e meio. Valdo. Giovani. Mais o Bandeirinha fez aí uma besteira porque o lançamento era para o Mazinho lá do outro lado. Aí a renda 166.464 cruzados novos. O lançamento era para o Mazinho lá pelo outro lado. Ele deu um inferimento do Cristóvão ali pelo meio. Interpretou errado. 33.496 pagantes ao público presenciando, curtindo esta vitória brasileira e lá vem Brasil de novo vem com o branco. Vamos passando dos 40 minutos. Branco rola, rola errado na tentativa de Valdo. Não vai brigar com ela de novo. Sobra atrás é do Sobrinho. Lançamento bem feito pelo meio contra o balão no campo. Passamos dos 40 minutos 30 segundos neste segundo tempo. 4 a 0 para o Brasil. Bebeto Sobrinho contra Ricardo e Charles. Cristóvão rola e rola bem para a subida de branco. Ele evita bem a saída de bola. Faz o domínio. Devolve, devolve melhor ainda para Cristóvão no meio. Dá até para bater. Penetrou. Foi área dentro. Ficou no chão. Pediu o pênalti. Cardelino diz que o jogador foi na bola que houve o choque depois nas pernas do jogador português e com isso na sequência no lance. Aí o replay. E essa foi bem. As outras todas que reclamaram não foi nada. Essa foi. A bola estava lá na frente e o jogador português prendeu ali as pernas do Cristóvão. O dirigente da CBF veio pedir aqui a seleção de Portugal se permitia que a seleção fizesse uma quinta substituição que fosse o jogador que não o goleiro. Gentilmente a seleção de português aceitou e Aldair então entra no lugar de Moser. Aí o Aldair que foi o substituto de Moser no time do Flamengo quando Moser foi para o futebol europeu e que agora substitui Moser na seleção brasileira no final do jogo. E a braçadeira de capitão passa para um outro jogador experiente de participação marcante no jogo. Começou com o Jorginho passou para o Moser e agora é do Ricardo. Também continua bem entregue. Passou de xerife para xerife. Vamos chegando aos 42. O Brasil tem uma oportunidade aí na cobrança de falta. Branco junto a bola Valdo um pouco mais atrás Cristóvão se mete na barreira Giovani está ali Branco caprichou tentou enfiar na frente para ninguém a bola sai 89 a Globo pega para valer. Vamos chegando a 42 minutos e 30 eu vou começando a conversar aqui com o Raul. Vamos começar assim o primeiro resultado absolutamente justo né? Claro o Brasil jogou para isso mereceu. Segundo Raul os estrangeiros que chegaram aí os 5 porque até o Branco teve a participação Moser Ricardo, Valdo, Silas e Branco. Todos se comportaram muito bem e mais a a marca da presença de quem comanda ali atrás Moser e Ricardo tomaram conta a rédea do time. Todo o time jogou muito bem o time de craques está bonito a seleção vai ficar mais bonito ainda para a Copa América. Outra coisa Raul você acha que aqueles que já estavam e vinham jogando Jorginho Mazinho Bernardo Charles Bebeto até o futebol desse cresceu com a presença dos estrangeiros a personalidade a experiência dos jogadores mais veteranos que vieram de fora deu para sentir que os jogadores estavam muito à vontade sabendo que existia comando muita personalidade e foram no vácuo aí vem o Brasil de novo o Branco no lançamento jogou para a área era marcado o impedimento mas o Neno sai para fazer a defesa sintetizando você gostou da seleção brasileira acha que houve uma evolução muito grande seleção brasileira se apresentou muito bem com o futebol até com uma certa disposição tática jogado com muita inteligência tivemos jogadas brilhantes aí de primeira enfim tudo que uma seleção brasileira pede ela demonstrou hoje aqui em campo evidentemente temos que caminhar um pouco mais mas nós vamos chegar lá isso é apenas o começo mas nesse caminho vem aí Dunga Careca Alemão e Miller e Renato muitas feras vem por aí praticamente todos eles tem lugar no time aí o Brasil arranca então nesta segunda fase de preparação vamos com 44 e 20 o Marcelo já está ali do ladinho do Lazzarone será que ele já fala com tranquilidade deixa só essa bola na área Marcelo aí o cruzamento o Tóquio o Acácio vai e faz a defesa Lazzarone uma avaliação desse sexto amistoso e da goleada iniciamos bem a segunda fase com muita técnica e principalmente tendo calma para trabalhar a bola já que enfrentamos uma seleção bem fechada acho que a postura da seleção do seu comportamento dentro do campo foi bom e os que vieram de fora deixar a bola acabar ali de rolar Galvão assim que terminar você passa e aí nós falamos dele já passamos dos 45 Juan Cardelino vai terminar 4 para o Brasil 0 para Portugal vitória marcante na seleção brasileira começando a receber os seus valores que estão jogando no futebol europeu falta muita gente chegar tem muita coisa para melhorar olha tem tudo para ser um grande time de futebol 4 para o Brasil 0 para Portugal o Brasil toca a bola gasto o tempo aguarda o apito final de Juan Cardelino ele pede a bola ergue o braço fim de jogo 4 a 0 vitória brasileira Marcelo você e os jogadores que vieram de fora que se integraram agora a seleção deram personalidade a seleção e a experiência porque são jogadores que já participaram dentro da seleção brasileira e voltaram ao Maracanã apresentando um bom futebol